Exclusivo, confirmado com exclusividade pela Rede Rio, como vínhamos informando há tempos. Filho de Flor de Lis, rompe com defesa da mãe, ele que vinha ameaçando há tempos, até mesmo antes da prisão de Flor de Lis, abandonar os advogados da família agora. Pede defensoria pública e tem pedido deferido pela juíza Neares, da terceira vara criminal de Niterói. Flávio agora pode ter se tornado o pior pesadelo de Flor de Lis. Caso Flor de Lis, filho biológico de Flor de Lis, autor dos disparos a Anderson do Carmo, pede desmembramento do processo e defensoria pública. Caso que investiga o assassinato do pastor Anderson do Carmo, que foi vítima de homicídio cometido no dia 16 de junho de 2019, na garagem de sua casa em Pendotiba, Niterói. Os acusados do cometimento do crime, seus filhos e a esposa Flor de Lis do Santos Souza. Flor de Lis, segundo o MP e a Polícia Civil, teria convencido seus filhos a dar fim na vida de Anderson do Carmo por poder e dinheiro, uma vez que já havia atingido seus objetivos com ele. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, é réu confesso do caso, acusado pelo Ministério Público de ser o autor do fato consumado, dos disparos que culminaram na fatalidade. Flávio, desde seu último depoimento à polícia, nunca mais havia falado, permanecendo em silêncio até mesmo na audiência de instrução, direcionado pelos advogados contratados por sua mãe, Flor de Lis. Ele, que está preso há mais de dois anos e agora está acautelado em um presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro. Flávio, desde pouco antes da prisão de Flor de Lis, que foi em agosto, ameaça deixar a defesa dela e pedir defensoria pública, o que vinha sendo considerado um pesadelo pela defesa de sua mãe, visto que Flávio tem júri marcado para o próximo mês e é o autor dos disparos e conhecedor de toda a verdade dos fatos. Pois bem, Flávio pediu desmembramento do processo e defensoria pública, indicando assim um claro rompimento com sua mãe e os novos direcionamentos que pode vir a tomar a partir de agora, para quem sabe fazer um acordo com o Ministério Público e pleitear uma possível diminuição de pena. Proferido o despacho de mero expediente de excreção, diante da manifestação do acusado Flávio, no sentido de ser assistido pela defensoria pública, bem como considerando que o ilustríssimo defensor público titular deste juízo encontra-se impedido de atuar na defesa do supracitado réu, posto que colidente a sua defesa com a do correu Lucas, já assistido pela defensoria pública, abra-se vista a defensoria pública tabelar com urgência. As folhas 3.743, 3.749. O assistente de acusação apresentou o rol de testemunhas dentro do limite numérico legal, conforme determinação deste juízo. Intime-se às partes, ciências às partes. Conclusão ao juiz Neares dos Santos Carvalho Arce. Proferido o despacho de mero expediente. Corrijo o erro material constante nas decisões das folhas 3.692 e 3.698, para esclarecer que a sessão plenária deste julgamento, designada para os réus Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas César dos Santos Souza, realizar-se-á no dia 23 de 11 de 2021, às 13h. Intime-se, cumpram-se todas as diligências necessárias à realização da sessão de julgamento. Considerando que será realizado o julgamento dos fatos conexos no que tange ao réu Flávio, intime-se o patrono quanto à data designada para julgamento, bem como quanto ao pedido de assistência pela Defensoria Pública no processo originário, para que informe-se que irá renunciar ou assistir ao réu em ambos os feitos. Apense-se os atos de número 025-139, desmembrados para hora réus Lucas e Flávio do originário número, como informado na certidão retro. Certifico que, em cumprimento à decisão de folhas nº 3.692 e 3.698, foi efetuado nesta o desmembramento do processo nº 37.478, para os acusados Lucas e Flávio, sobre o número 74.865-22 de 2019-819-0002, após o cumprimento do presente, o processo foi devolvido à segunda instância para prosseguimento do feito. E certifico que, em cumprimento ao despacho de folhas nº 3.686, o réu Flávio foi intimado manifestando o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, conforme certidão de folhas 3.713. Cuida-se de efeito em fase de preparação para julgamento em plenário. O juízo não determinará diligências nesta ocasião, por não vislumbrar, por hora, qualquer nulidade a ser sanada ou fato a ser esclarecido que interesse ao julgamento da causa. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público. Defiro as diligências requeridas pelo assistente. Dentro das diligências requeridas pelo Ministério Público, as folhas 3.643 e 3.646, defiro as diligências requeridas pelo assistente. A exibição em plenário dos depoimentos prestados em áudio e vídeo pelos acusados Lucas César dos Santos e Flávio dos Santos, na Delegacia de Homicídios, constante nas folhas 262 e 263. A exibição como prova emprestada do depoimento em áudio e vídeo prestado pelo acusado Lucas nos autos do inquérito, constante dos autos do processo. Refere-se ao mesmo fato, expedição de ofícios a CEAP e a direção da unidade prisional Laércio da Costa Pelegrino, Bangu 1, para que encaminhe ao juízo a relação de visitantes cadastrados de quem vem visitando o réu Flávio dos Santos Rodrigues desde seu ingresso na unidade prisional, assim como a relação dos advogados que estão autorizados a visitá-lo e o que efetivamente o estão visitando, fornecendo cópia dos respectivos livros de ingresso dos advogados e outro documento que comprove os respectivos cadastros, a DEC o assistente de acusação, seu rol de testemunhas ao número previsto no artigo 422 do CPP, no que tange a diligência requerida pela defesa às folhas 3.664 e 3.666. Consiste na realização de perícia técnica nos aparelhos celulares constantes na lista de folhas 3.667 e 3.671, que se encontram apreendidos no laboratório cibernético do Ministério Público, visando a obter os dados neles contidos. Verifica-se que as folhas 990 constam aos autos o laudo da perícia técnica de informática referente a um aparelho de telefonia móvel marca Motorola, modelo XT-17107. Seguindo. Ademais, os celulares apreendidos como os réus já foram periciados nos autos que serão desmembrados para o julgamento conjunto de todos os delitos imputados aos correus Lucas e Flávio, no mesmo contexto, conexos entre si. Assim, diga a defesa no prazo de cinco dias se resta algum ponto controverso a ser esclarecido. Considerando as perícias já constantes nos autos referidos, intime-se da defesa do réu Flávio para tanto com urgência. Intime-se a testemunha Isabel dos Santos Souza, arrolada pela defesa do réu Flávio. Indefira o outro sim com fulcro nos artigos 1.86. A oitiva, como testemunha de Marzi Teixeira da Silva e Simone dos Santos Rodrigues, correz no processo, devido à sua situação, co-defendentes e cujo plenário, referente aos mesmos delitos imputados ao réu referido o processo, e no presente, dar-se-a posteriormente, com os respectivos interrogatórios acerca dos mesmos fatos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri